E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Eu começo em cima da batida, termina de beber porque será o último gole da sua vida Então meu mano, cê tem que até sacar E agora você sabe que o ferimento eu não vou estancar Porque cê sabe que aqui nunca que sobrou vaga Mas agora na sua mente eu passo a minha ataga de inteligência Que propaga a consciência, e com certeza eu tiro a sua deficiência O último gole, eu sou tipo o tronçador, sem o último gole Vou parar de beber, amém, graças a Deus, que eu tô precisando E cê precisa parar de rimar porque barfarça Cê tá explanando, até mesmo gaguejando, seu ataque é agressivo Mas um ataque é lirico, letalmente preciso Cê tá ligado, eu chego aqui na levada, letalmente preciso O seu corpo tá na bala Você fala lentamente, preciso no compromisso Só que o seu freestyle, eu não preciso disso E você tem que falar que eu tenho que parar de rimar Quando eu parar, só sei que cê para de apanhar Cê tá ligado, primeira vez batalhando E nem tá terminou, porque cê tá comemorando Eu não tô entendendo, você é prepotente Cê é deficiente na rima, sou muito mais, é competente Eu tô comemorando, é o que resta Com aniversário lixo, desse jeito eu chego e faço a festa Então cê tem que sacar, não mano, cê é otário Eu faço a festa, nesse aniversário Cê faz a festa e na revolta, cê pão a diz Cê pão a festa, prazer, projeto X E cê vai ver como é que é, que na levada E o lança chama eu vou aplicar nessa cara a sua lavada E nós festeja, Marley terminou Marley começa DJ Projeto X, aí cê tá ligado Me chame de X-Bank, o cara aqui mais capacitado É tipo Wolverine, sou eterno imortal Porque minhas letras no caderno não é igual você boçal E aqui cê paga o pão, porque Marley é real A sua rima ao contrário não vale um real E aí bobaça, o seu bônus vai pra estatal Político roubando e cê ali babando o pau Mas como vocês veem que ele não tem talento O rap não é dinheiro burro, o rap é sentimento E com certeza eu faço aqui de coração Agora você sabe que eu tô nessa situação Você fala de X vacilão Ele rima bem, esse que é o X da questão Mas agora cê sabe que eu vou ter que acabar E na moral essa batalha você pode até amassar X da questão Você é burro e não vai cumprir em Deus X da questão Tu não tem capacidade pra responder e resolver essa equação Porque não estudou, tava no fundo Desrespeitando o professor, cuzão Eu não respeitava, que retardado Eu respondi tomado, cê ficou até atordoado Agora você sabe, a rima verde ficou atordoado E você quer ser estrela Uh, acabou DJ, acabou DJ É isso, faça muito barulho família, faça muito barulho Pesadamente Vocês ouviram, vocês se viram Pela ordem, barulho para Marley Barulho para Jornal Por vocês, 1 a 0 Jornal e os jurados votam em 3, 2, 1 3 a 0 Jornal, Jornal está na próxima